Estudia! 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 Nós falemos a mensagem que Jesus nos entregou Na gloriosa nova feita da cruz E seu sangue precioso, tudo e fim do pecador E o ano dele é glória aos alunos Com os santos e privados E com os mortos e nações Virei Cristo, o nome amado O que vos pensieras em sua oração Virei Cristo, o nome amado